Fala meus lindos! Eita vida mansa, viu? Ave Maria do céu! Meus lindos, sabe onde é que a gente tá? Em Icaraizinho de Amontada, aqui no Ceará, um dos principais pontos turísticos que temos aqui no litoral cearense. Se você não conhece, vai no Google, coloque lá que você vai ver. Aqui é um pedacinho de paraíso, é o nosso querido Brasil. Mas eu não vim falar sobre Icaraizinho não, eu vim mostrar para vocês aqui um novo local que me hospedei. E gente, aqui eu vou lhe dizer, pense num pedacinho de paraíso, olha só a graça desse chalé. E eu vou mostrar um pouquinho de cada detalhe dele, vamos lá? Eita, meus lindos! Antes de mais nada, eu quero que vocês compreendam aqui esse espaço. Aqui é uma vilazinha com vários chalés, cada um com uma proposta diferente. E esse chalé aqui, ele se chama Coco Verde. Por quê? Além das suas cores, tá com um paisagismo totalmente tropical, que nem vocês estão visualizando aqui. Olha isso! Temos bananeira, coqueiros, cana-de-açúcar, ave-maria, pessoal! Não existe, não! E além disso, esse chalé, ele tem um terreno próprio, né? Então aqui só vai circular as pessoas que estão hospedados aqui. Olha o charme, o carinho, o cuidado que tiveram aqui em cada detalhe aqui desse chalé. Esse chalé, pessoal, ele tem aproximadamente uns 30 metros quadrados, bem pequenininho, para um casal. Me hospedei aqui com minha esposa e meu menino pequeno. Olha só a alegria que é e o privilégio que é estarmos aqui. E lhe digo mais, a diária é bem baratinha, muito em conta, vale a pena de verdade. Brinquei aqui com José Ricardo, aqui nesse espaço aqui, brinquei com bola com ele, tomou banho de mangueira. Pensa numa resenha grande, mas vamos conhecer aqui o interior dele, que eu acho que vocês vão gostar. Ah, outro detalhe, aqui temos um chuveirão, olha só, tomar um banhozão aqui. Se não tiver um chuveirão, ave-maria. Depois da praia, é bom demais. Você chega aqui, é só alegria. Chegamos aqui, pessoal, já estamos na varandinha. Varandinha, olha só, que varanda gostosa. Um alpendre que temos aqui, chamamos também de terraço, totalmente com madeira, retirada aqui da região mesmo. Olha só, aqui em cima temos um acrílico que traz uma proteção UV. Nessa outra extremidade, olha o visual que temos aqui para todo esse verde, para todo esse jardim. deitar aqui na rede, que nem a gente começou conversando hoje. Gostoso demais, tomar um chope, um vinho à noite, uma boa música, não existe não. E eu gosto muito, pessoal, de vir para cá, para Icarazinho. Eu vou colocar até algumas imagens aí, porque não sei se você está chegando por aqui agora, mas quem me acompanha no Instagram, aqui também, sabe que eu gosto muito de off-road. Ave Maria, eu pratico bastante off-road e eu venho fazendo trilha, passeio, venho com a família ou com os amigos. E Icarazinho é um dos principais pontos que eu gosto no Ceará. Por quê? Praia tranquila, aconchego. Aqui você vai encontrar diversas pousadas de charme, cada pousada de cinema mais linda do que a outra, uma boa culinária, segurança e um paraíso no litoral aqui do Ceará. Então, assim, é um canto que eu considero ser um ponto obrigatório para você, que é turista, que está vindo para cá. Então, eu faço questão, porque eu vim para cá para o final de semana, gostei e faço questão de apresentar a vocês. Ah, Tati, você está ganhando alguma coisa? Não, meu amigo. Aqui você sabe que eu trabalho com venda de imóveis. Aqui, na verdade, eu estou apresentando para vocês um novo imóvel, um imóvel diferente, super aconchegante, que de repente pode fazer sentido para você, que está aí, vindo para cá para o Ceará, talvez não tenha nem escutado falar em caraizinho e eu estou lhe dizendo, venha conhecer que você vai gostar, eu tenho certeza disso. E voltando, meus lindos, olhem só o charme desse cantinho. Aqui temos aproximadamente 4 metros por 4, então são 12 metros quadrados, apenas essa área. Uma cama queen, uma cama de casal. Temos um frigobar, umas prateleirazinhas aqui, ventilador. Esse chalé, ele não tem ar-condicionado, mas vale ressaltar que aqui, pessoal, é o nascente, a ventilação vem toda daqui e se põe aqui atrás do chalé. Então, existe uma ventilação cruzada, clima super agradável e eu não durmo no ar-condicionado, porque eu fico todo entupido, não sei que danado é isso. Não sei se tem alguém aqui assim, aqui também, fico todo ressecado. Então, pessoal, voltando, olha os detalhes aqui, chamego, dessas luminárias, olha que linda. Temos mais elementos em madeira aqui nessas esquadrias com essas pecianas, né, que você abre e fecha, olha, para trazer ventilação e iluminação natural também. Como também na porta aqui, olha isso. E aguarde que já já vocês vão conhecer o banheiro, que esse banheiro, eu lhe digo, viu, é diferente dos iguais. O telhado aqui, você percebe que é de palha, olha só como é legal. Poxa, uma temperatura super agradável aqui, pessoal. E essa luminária daqui, vocês já viram? Isso aqui, você encontra muito aqui no litoral cearense, certamente em regiões litorâneas, você vai encontrar. E essa luminária aqui, isso daqui que vocês estão vendo, pessoal, é escama de peixe. Olha como ficou bonito, bem diferente, né? Artesanal e a decoração é totalmente artesanal aqui. Agora, meus lindos, prestem atenção nesse banheiro daqui. Vocês já viram um banheiro desse? Vamos lá. Meus lindos, olhem isso aqui, gente. Aqui, pessoal, é um banheiro tropical. É isso mesmo. Temos um jardim aqui, ventilação e iluminação natural. E aqui toda a área, né, do banho, a área do sanitário. Mas eu quero que vocês prestem atenção, é nisso aqui. Olhem isso. Sensacional, né, pessoal? Um jardim tropical, ventilação. E eu lhe digo uma coisa, é uma experiência diferente você tomar um banho aqui, utilizar o banheiro aqui. É sensacional. Olha a decoração também. Olha eu, e aí, meus lindos. Olha isso aqui. A decoração visual que você tem do próprio espelho. Parece que você está na área externa. Parece assim que você está... Como é que eu posso dizer? Que você está fora de casa. Pronto, imagina que você está tomando banho no meio de um mato. Pronto, a sensação é essa. Eu acho que é essa a proposta que um banheiro desse, ele quer proporcionar para as pessoas que estiverem aqui, né? A lumináriazinha também. Olha que show. Muito legal. Esse espaço aqui para você inserir as toalhas, estender as roupas na hora do banho. Olhem outra perspectiva que temos daqui. Sensacional, né, pessoal? Me diga, é ou não é diferente dos iguais? Mais elementos em madeira, né? Temos aqui essa prateleirazinha também aqui embaixo, um apoio para dar um suporte. E além disso, que eu gostei de verdade aqui, tem uma vaga já de garagem para os hóspedes. Pelo menos nesse daqui. Eu não sei se em outros tem, porque existem uns corredores que se conectam com os chalés. Eu acabei não perguntando. Mas, para mim, ela é de extrema necessidade. Eu acho que para todo mundo. Mas a gente que tem criança, é tanta bagagem nesse mundo que parece que o caba está se mudando, né? Então, você estacionar o carro ali, tirar as coisas, botar as coisas, colocar a criança no bebê conforto, retirar o bebê conforto ao lado do seu quarto, para mim, isso daí gera um grande valor imaterial. Tales, e quais as sensações que tu teve ao estar aqui? Gente, conforto, privacidade, conectividade com a natureza. Eu adoro natureza. Meu negócio não é urbano, não. Meu negócio é verde, é natureza, é mato, é praia, é serra. Meu negócio é esse. E, olha só. Isso aqui, ó. Penagrama. Surreal. Olha o redor, ao redor aqui. O tanto de verde que a gente tem aqui. Aqui são outros chalés, ó. Muito legal. Ruazinha tranquila. Você vai gostar de verdade. E por aqui, seguindo aqui nessa lateral, ao lado da varanda, temos o quê? Passamos aqui pela área que tem o banheiro. Olha só. Chegamos aqui nessa área que tem uma piazinha aqui atrás, pra dar um suporte. Você quer lavar uma roupa, estender uma roupa. Também tem acesso aqui já às vagas da garagem. E aqui direto, ó. Aqui chegamos no corredor, que levam a diversos chalés que temos aqui. Então é um corredor com vários chalés. Temos outro aqui, ó. Continuidade, outro chalé. Não é legal? Poxa, gostoso de verdade, gente. Meus lindos, olhem só a perspectiva à noite aqui desse ambiente. Existe um negócio desse? Minha esposa tá botando o José Ricardo pra dormir. E olhem o sossego que temos aqui. E eu espero muito que você venha aqui conhecer o Ceará. Eu conheço muitos cearense que não conhece aqui Carazinho e outros pontos. Descubra seu próprio estado. E você que é brasileiro, descubra também seu próprio país, o Brasil. E outro detalhe, aqui estamos a... Eu acho que dá uns 300, 400 metros da praia. Dá pra você ir caminhando. Como eu pratico off-road, eu acabo indo por trilha mesmo. Vou botar umas imagens aí. Eu curto ainda mais, mas aqui você vai ter passeio de bugues. Se quiser alugar quadriciclo, passear de quadriciclo também. Então tem todos esses tipos de atividades. Tem um passeio de barco também, que eu já fiz. Não fiz dessa vez, mas é um dos cartões postais daqui de Carazinho. O mar daqui é belíssimo, lindo, águas calmas. Gente, não tenho o que falar muito não. Vai pesquisar pra você saber do que eu estou dizendo. Faz um cheiro. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel de uma energia muito boa. É um imóvel especial, tive bons momentos aqui. Quero que sim, que você tenha também ótimos momentos com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem, as pessoas que você quer estar por perto. E se você quiser estar sozinho, meu amigo, pode ter certeza, viu? Aqui você vai gostar. E aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do AirBnB, pessoal. Um cheiro. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e não se esqueçam. O metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra com as pessoas que a gente ama. Tchau!